Só que é o seguinte né mano A todo bonde do 157 que vai na pista e tá mesmo Penozão com a ponto 30, contando as notas de 5 Sabe que eu sou perigo, sabe qual é o artigo Quer se envolver com o envolvido Não tem medo dos policia, quer andar de carro bicho Com malandro foragido, ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Não tem medo dos policia, quer andar de carro bicho Quer andar de carro bicho, quer andar de carro bicho Não tem medo dos policia, quer andar de carro bicho Com malandro foragido, quer andar de carro bicho Não tem medo dos policia, quer andar de carro bicho Eu to te chamando e você não visualiza Vou te bloquear e traçar na casa vida Mas vai ficar na saudade, só bateu ser rica Se quiser dar de novo, bota pro final da vida Se quiser dar de novo, bota pro final da vida Tô DJ Sousa É o seguinte né maman A todo bonde do 157 que vai na pista e tá mesmo Menosão com a ponto 30 contando as notas de 5 Sabe que eu sou perigo, sabe qual é o artigo Quer se envolver com o envolvido Não tem medo dos policia, quer andar de carro, bicho Com malandro foragido, ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Não tem medo dos policia, quer andar de carro, bicho Quer andar de carro, bicho Quer andar de carro, bicho Não tem medo dos policia, quer andar de carro, bicho Não tem medo dos policia, quer andar de carro, bicho É bandido, dá pra bandido Não tem medo dos policia, dá pra bandido Eu tô te chamando e você não visualiza Vou te bloquear e tentar já fazer a vida Mas vai ficar na saudade, só até o ser e rica Vou te bloquear, bicho Pena, pena, ponte, 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 bloqueada E da cara das amigas Ponte, ponte, bloqueada E da cara das amigas Se quem quiser dar de novo, vota pro final da fia Se quem quiser dar de novo, vota pro final da fia Se quem quiser dar de novo, vota pro final da fia DJ Souza, caralho, cê tá de bandida, hein DJ, 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 DJ Mas que é o tempo, todo tempo Pudeu, pudeu, pudeu Marcha nos fluxos, só que eu ia Pudeu, 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 pudeu